Oi pessoal, pessoal olha só que gracinha eu vim mostrar pra vocês hoje a primeira floração da minha orquídea sapatinho. Olha que gracinha, tava ansiosa há bastante tempo esperando essa floração de se desenvolver e olha só, eu nem sei nem se ela tá completamente aberta porque agora é bem cedo é sete e meia da manhã e eu vim fazer a rega né aí eu vi ó olha que coisa linda olha essa essa planta eu ganhei da Rose tem bastante tempo a primeira caixa que Rose mandou pra mim com toda certeza tem mais de dois anos que ela mandou essa primeira caixa pra mim que ela já mandou algumas né é essa daqui como era foi a primeira caixa que ela mandou pra mim eu nem tinha canal ainda né tem mais de dois anos com certeza aí ela mandou para mim algumas plantas e essa sapatinho veio no meio era uma planta bem pequena aí eu plantei ela nesse vasinho de barro do jeito que ela me orientou de barro não de cimento esse vasinho é de cimento eu fiz tudo direitinho do jeito que ela ela me orientou e fui esperando tendo paciência ela foi se desenvolvendo e olha aí que beleza me presenteou com uma floração muito fofinha tô encantada olha olha que beleza esses dias Rose postou um vídeo no canal dela mostrando que as delas a sapatinho dela também tá florida ela tem algumas mudas ela mostrou lá e eu fiquei ansiosa até comentei no vídeo que o meu também tava com um haste floral olha que gracinha celular fica focando e desfocando mas olha ele tem uma bolsinha ó tá vendo aí no vídeo dela que ela que ela postou sobre o sapatinho ela disse que era bom tomar cuidado para na hora da rega não acumular água dentro desse copinho mas ele tem esse como se fosse um chapeuzinho aqui a natureza sábia né já protegendo aqui o copinho ó tá vendo ó isso aqui ó protege aqui menina do céu tô encantada Rose muito obrigado cada vez que abre alguma coisa aqui né alguma floração de orquídeas que vem lá da Rose é sempre assim uma satisfação a gratidão tão grande que ela sabe o quanto que eu sou grata né a a adubação ó aqui tem o basacote tá vendo as bolinhas ó aqui é o basacote e aqui esse aqui é o bocache que é o adubo orgânico ela fica no sombrito de 70% fica bem perto do chão ó ela fica bem ali naquela parte ó tá vendo aquele tripé ali ela fica bem aqui assim ó quase chegando perto do chão porque isso faz com que ela ela tem uma umidade né ao mesmo tempo que ela pega uma claridade boa ela pega também uma umidade agora de uns dias desse para cá começou a aparecer essas manchinhas eu não sei se é normal porque eu só tenho essa planta então assim eu não não sei se é normal ó chão eu não passei nada não passei fungicida não passei nada olha aí ó tá bem grandinha já ó eu acredito que a próxima floração dela já vai vir com mais flores olha que gracinha é uma pena que não foca olha aí focou tá vendo que belezinha ó essa parte aqui protege o copinho lindo 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 então pessoal um vídeo bem rapidinho só para dividir com vocês a floração do meu sapatinho identificação dele eu não tenho se alguém tiver né a identificação quiser deixar aqui abaixo nos comentários para mim eu agradeço muito né eu não sei se rose tem a identificação dele eu nunca nem perguntei mas se você souber a identificação quiser deixar aqui abaixo nos comentários agora eu vou agradecer muito certo então pessoal por hoje é só não esqueça de avaliar o vídeo né você sabe que eu sempre peço para você avaliar o vídeo porque é muito importante para mim né você deixar seu seu joinha seu comentário compartilhar né se você ainda não for inscrito quiser se inscrever se inscreva no canal né não esqueça de ativar o sininho das notificações toda vez que eu postar um vídeo o youtube lhe avisa se você tiver com o sininho das notificações ativo né e lembrando que na descrição do vídeo pessoal eu sempre deixo meu telefone certo qualquer coisa só me chamar lá tem um grupo no WhatsApp relacionado ao cultivo de orquídea se quiser participar é só me chamar lá que eu lhe adiciono certo então pessoal qualquer coisa já sabe é só perguntar e até o próximo vídeo e rose muito obrigado pessoal para quem não conhece o canal da rose o nome do canal dela é dona flor dá uma passadinha lá que o canal dela é muito muito bom lá ela mostra as plantas dela é muito parecido com o meu canal né o conteúdo dela é muito muito parecido agora danou se não quer mais focar mas o que eu queria mostrar eu já mostrei qualquer coisa é só perguntar pessoal e até o próximo vídeo E aí